Duas coisas que deixam a gente sempre muito vulnerável A pena e a vaidade Olha como eu te admiro Olha como eu te amo Se você parar pra pensar Ninguém pode me amar tanto, a não ser minha mãe Cuidado com as pessoas que acham que tudo você faz é maravilhoso Não é Então é como se ele estivesse distraindo É como um pedófilo que está distraindo uma criança com um docinho Geralmente o bajulador é também invejoso Porque a inveja não é o admirar A inveja é eu querer que você deixe de ter Porque eu acho que aquilo não lhe pertence Pertence a mim e você está impedindo que eu tenha Em um ambiente de trabalho também tem muito bajulador Eu acho que deve ser o ambiente que tem mais Porque assim O perfil da personalidade do bajulador É aquela pessoa, é o puxar saco Que está sempre puxando o teu saco Te bajulando com o objetivo de alguma coisa Tirar algum proveito Então é como se ele estivesse distraindo É como um pedófilo que está distraindo uma criança Com um docinho, com balinha Para depois, que nem um lobo mau Pegar o chapéuzinho vermelho Exatamente assim Essas pessoas que entram na tua vida E falam, tipo assim Ai eu te amo, te adoro Eu brinco que é Hebe Camargo Que falava lindinha, fofinha Eu tenho muito pé atrás Porque assim, as pessoas que entram na tua vida Leva um tempo para gostar de você de verdade Ver os seus defeitos, ver suas qualidades O bajulador, ele entra na tua vida Fazendo você se sentir a melhor pessoa do mundo Você é mais bonita, você é mais encantador Você é mais inteligente E ele alimenta isso Por quê? Porque quando você está dominado pela vaidade E o bajulador usa a sua vaidade Você fica cego Porque você começa a se viciar A vaidade dá feito um efeito droga E vai abrindo portas E você vai abrindo portas Duas coisas que deixam a gente sempre muito vulnerável A pena e a vaidade Eu não saberia dizer nem qual que deixa mais vulnerável E o bajulador, ele faz exatamente isso E ele vai se mostrando Assim, uma pessoa muito fiel Entre aspas Ele antecipa o que você quer Antecipa o que você quer falar Antecipa tudo Numa questão do tipo assim Olha como eu te admiro Olha como eu te amo Olha como eu me preocupo O bajulador chega a colocar Tipo assim, eu vivo pra você Pra fazer suas vontades Mas o grande O grande objetivo do bajulador É te distrair com a vaidade De deixar você vulnerável ali Tipo essa pessoa gosta muito de mim Me ama muito Porque você tá sempre elogiando Vendo o que eu quero Pra poder fazer Tirar algum ganho Né? Ou seja, desviando algum dinheiro Ou seja, usufruindo de coisas que você Que o teu nome possa dar Tipo assim, uma entrada no show Uma entrada no teatro Usando o teu nome pra conseguir coisas Ah, eu trabalho com fulano Eu trabalho com a ciclana E ciclano e fulano Não tão sabendo que o nome tá sendo usado pra isso Quer dizer, criar uma... Um ibope, né? Aquela pessoa tipo assim Isso numa questão profissional Eu trabalho com fulano Ou na questão afetiva também Quando você diz Ah, eu sou esposa de fulano Eu sou marido de ciclana Quer dizer, como se isso fosse título Não existe isso, né? Então assim O bajulador, ele é excessivo Porque você pode gostar de uma pessoa Você pode elogiar uma pessoa Mas não é uma coisa escancarada Não é uma coisa que te causa até um certo mal-estar Porque assim Eu costumo dizer que eu sei exatamente as pessoas Que gostam de mim De verdade Porque é um carinho É um toque É uma admiração É... Do bajulador O bajulador, ele é over Ele faz uma coisa over Que te deixa até um pouco constrangido Se você parar pra pensar Tipo assim Ninguém pode me amar tanto A não ser minha mãe, né? Porque quem te ama De verdade Fala os teus defeitos Fala onde você tá vacilando Porque a pessoa quer ver você acertar E ele rapidamente Se alguém oferecer mais coisas pra ele Ele larga E vai pro próximo posto Você... é um uso O bajulador, ele é uma pessoa que usa o outro Então assim O bajulador é falso É um puxa-saco É um tipo de puxa-saco E isso dá uma sensação ruim E é tão interessante Que a intuição da gente reconhece um bajulador E reconhece um puxa-saco No ambiente de trabalho também tem muito bajulador, né? Eu acho que deve ser o ambiente que tem mais Porque assim O ambiente de trabalho É onde você tem um objetivo muito mais claro Por exemplo Um funcionário novo, ele entra Ele vê que tem um funcionário mais antigo Que tem várias regalias Até por tempo de serviço Ele vai querer o lugar daquela outra pessoa Então... Ele vai bajular não só o chefe Como os funcionários Os colegas E depois ele vai Mas esse não chega a ser um psicopata? Não necessariamente É só o desejo de que ele... Se ele tiver culpa do que ele faz Ele não é um psicopata Se ele faz isso Se vangloria E acha isso maravilhoso Como um joguinho de xadrez Ele pode ter um traço Pelo menos um traço de psicopatia Porque você não destrói a vida do outro De maneira tão isenta Se ele tiver algum tipo de culpa Reflexão nesse sentido Não é um psicopata Mas também não é uma pessoa confiável O bajulador tem muito a ver com a inveja Geralmente o bajulador é também invejoso Porque a inveja não é o admirar A inveja é o querer que você deixe de ter Porque eu acho que aquilo não lhe pertence Pertence a mim E você está impedindo que eu tenha Olha, todas as pessoas que ascendem socialmente E isso pode acontecer em qualquer profissão Aumenta o número de bajuladores ao lado Com certeza Isso é muito ruim Porque as pessoas que vão fazendo mais sucesso Elas perdem a conexão com a realidade Porque os bajuladores em volta Estão ali falando que ele é o máximo Ela é a melhor que tem E isso é muito ruim A gente tem que ter muito cuidado Para na hora de subir Saber que tem em volta as pessoas Pois não são aquelas que vão lhe aconselhar As pessoas que vão lhe aconselhar de maneira verdadeira São aquelas que te conheciam antes do sucesso São aquelas que vão torcer por você E vão dizer Não faça isso Isso você pode capotar As pessoas Cuidado com as pessoas que acham que tudo que você faz é maravilhoso Não é Acredite nas pessoas que amam você Essas vão dizer onde é que você está errando E isso é amor E não serão os bajuladores